O Pabllo passa a bola para o zagueiro Wallace, um dos maiores zagueiros em atividade no Brasil. O Wallace voltou para o Pabllo, o Pabllo vai cruzar, cruzou, na cabeça de Dinei! GOOOOOOOL do VITÓRIA! Dinei de cabeça, o gol que Pelé não fez, esse merece o prêmio Puskas ou não merece meu querido PCV? Pô, pra mim não merece nada não, eu achei que foi bem simples na verdade, a bola resvalou na cabeça e entrou. Como bem disse o meu querido PCV, um golaço, o Dinei tem um estilo de jogo muito parecido aí com o Ibrahimovic, né? Vem o jogador Luiz Henrique pelo meio, jogador do Londrina, fingiu que vai chutar, passou de um, passou de dois, vai chutar dali, vai chutar dali, cruzou a bola, a bola pra Edenilson! Gol do Londrina! Pra mim na verdade isso aí não deveria nem ser gol, o jogador do Londrina foi desonesto desde o início da jogada, fingiu que ia jogar de um jeito e acabou jogando de outro jeito. E aí fez tudo isso sem o Vitória esperar, fizeram o gol no meu ponto de vista irregular com uma jogada inesperada em cima do Vitória, absurda jogada! Porra, não achei não, achei mal golzão até, é o inesperado que faz o futebol ser o que ele é, inesperado, jogada ensaiada e se o Londrina não virar até o fim do jogo, eu dou meu c**o, tá feito a aposta aqui! Lá ele doido! Se fosse uma coisa de valor, ele não estaria apostando. Falta que pertence a equipe do Londrina, você vê o jogador ali com as mãos pra cima, não treina, aí fica pedindo adeus. Levantamento na área, Edenilson! Gol! Gol do Londrina! Tari que faz um gol, a gente pode até observar ali, me parece que tava impedido, viu? Gol muito feio, visivelmente uma cagada. Agora, o Vitória sendo garfado mais uma vez, mas é isso aí, 2x1 pro Londrina, meu querido PCV. Pô, tu já ouviu aquela frase, a fé move montanhas? Pô, foi o que aconteceu, o laço do Londrina, muito superior em campo, parece que tá jogando contra os cones, e pelo visto, não vou dar meu c**o hoje. Pois é, como bem disse o PCV, o Vitória tem plenas condições de virar esse jogo a uma equipe a muito superior e sem dúvida nenhuma vai golear. Interessante, PCV, você falando dessa massagem tântrica, eu já ouvi dizer que é uma massagem muito bacana. É uma massagem que faz bem pra saúde, olha só o chapéu, mas parece um boné ridículo, bateu! Paredão! Aqui não, amigo! Aqui não! O melhor goleiro em atividade no Brasil faz uma defesa incrível! Fazer 2x1 é fácil, amigo, eu quero ver fazer 3x1. Aqui não! Aqui não passa mais nada! Porra, não achei não, defesa fácil, se tomasse um gol desse, pelo amor de Deus, tu viu que chapelão? E se vacilar cabe mais! Chapelão é meu c**o na sua mão, idiota! E de onde é esse rapaz aí, produção? Primeiro que não era nem pra estar aqui, chapeleta você vai ver no meio do seu c**o! O Londrina tenta chegar mais uma vez, levanta as mãos, Adriano Barros Carneiro, termina o jogo aqui no Barradão! Infelizmente, mais uma vez, apesar de ter jogado muito melhor, o Vitória garfado no Barradão, PCV! Porra, garfado não, acho que ele fez jantado mesmo, hein? E não é à toa que ele tá na Série B! E não é à toa que ele tá na Série B!